Quem é quem pra falar? Quem é quem pra fazer um comentário? Eu ouvido tanto papo otário É só repetições, só pra falar O negozinho manda qualquer rumo Fica cheio de razão em plano por aí Nem que eu tivesse o poder De sexto dia Uma nova pessoa Vem assim, chega e entende O que se passa Um dia na vida de cada um Um dia na vida de cada um Um dia na vida de cada um Mas cabe de todo o coração Que a canção te conhece Quem é quem pra falar? Quem é quem pra fazer um comentário? Eu ouvido tanto papo otário Só repetições, só pra falar Meu simão, qualquer rumo Fica cheio de razão em plano por aí Um dia na vida de cada um 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 Mas cabe de todo o coração Que a canção te conhece Um dia na vida de cada um Um dia na vida de cada um Um dia na vida de cada um Tchau.